Olá, delícias do meu Brasil! Hoje eu vim trazer para vocês, testando aquele kit maravilhoso da Iosev Hidraialurônico, que é esses benditos aqui, né? Que a L'Oreal lançou. Eu comprei três, comprei o shampoo, o condicionador e a máscara de tratamento. Quebra menina, ainda tá roubando bichas. Passa moto e passa vião. Passa tudo na hora que eu tô gravando. Gente, e ela fala, esse kit aqui fala que ele é bom para quem tem cabelos secos e desidratados, principalmente quem contém química, ou seja, eu contém química e deixo o cabelo fino, né? Com as químicas vai ficando mais fino. E esse ácido faz com que encorpe o cabelo. Olha que maravilha! E se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui no vídeo até o final, hein? E deixa o seu like. Você sabe qual é o benefício do ácido hialurônico nos cabelos? O ácido hialurônico, ele penetra na parte interior do fio capilar, minha gente. Regenerando e reconstruindo a fibra capilar. Olha que maravilha isso! Imagina que ele não faz na nossa pele. Então deixa eu dar só uma repassadinha do que cada um deles vai fazer no nosso cabelo. Aliás, no seu cabelo, que eu sei que você vai deixar que você é curiosa que nem eu. Só besteira! Vamos lá, minha gente. Esse aqui é o shampoo. Comprei o maior porque eu gasto mais shampoo do que condicionador. Então, ele diz, esse shampoo, olha que maravilha. Ele diz que o shampoo, ele é preenchido. E ele preenche o cabelo com hidratação profunda, leve e solto. E ele serve para cabelos desidratados. Eu acho que 90% da população brasileira das mulheres tem cabelo desidratado. E o outro, minha gente, eu comprei o condicionador. Comprei o menorzinho porque só tem o menorzinho lá e também eu não uso muito condicionador. Muito, assim, que nem gente que enche o cabelo de condicionador, né? Achando que não tem o outro amanhã. Então, minha gente, esse condicionador, ele é sem sal. Lembrando que esses produtos são sem sal. Cala a boca, seu lado de mãe. São sem sal. E ele é um condicionador selador. Ou seja, ele vai selar o fio. Ele hidrata profundamente, desembaraça o cabelo. E deixa leve e solto. Maravilhoso. E por último, que é o meu preferido, gente. Eu adoro máscara de cabelo. É verdade. A máscara intensiva, ela já é um tratamento mais sofisticado, né? Ele hidrata profundamente, suaviza e dá brilho os fios. Olha só a textura dessa máscara, minha gente. Olha só. Ela é meio amarelada, sabe? Ainda parece que tá vendo branco, mas ela é meio amarelada. Ela é um pouco densa, olha. Mas ela não é aquela máscara muito grossa, que parece que não desmancha no cabelo. Essa aqui é uma máscara bem hidratante, bem maravilhosa. Então, vamos aí para o vídeo, para você ver o resultado final. Então, vamos lá lavar o cabelo, né, minha gente? Lavar o cabelo. Gente, esse shampoo preenchidor é especialmente desenvolvido com agentes condicionantes inteligentes. É capaz de promover, ao mesmo tempo, uma limpeza profunda. E ele limpa os fios e, ao mesmo tempo, promove uma hidratação poderosa. Como vocês estão vendo aí, ele é hidratante, né, minha gente? Então, hidratação maravilhosa nos cabelos. E aí E aí A questão do shampoo. Se você não gosta de shampoo hidratante, você já opta por outro de shampoo. No meu caso, a minha raiz não é tão oleosa. A questão de raiz oleosa, eu acho que você não vai gostar muito. É a questão de deixar um pouco de peso, devido ao shampoo ser mais cremoso. Entendeu? Já no meu caso, tudo ok. Agora, se você tem a raiz muito oleosa, eu recomendo não usar o shampoo. E essa é a máscara maravilhosa, a máscara intensiva. Ela é um creme de tratamento e deixa o cabelo hidratado por muito mais tempos e controla o frio, gente. Para quem melhor a máscara dessa. Eu dividi o meu cabelo no meio, que eu acho mais prático. E vou passando no meio e as pontas. Gente, ela é muito fácil de ser aplicada. Ela não dá trabalho para desembaraçar. Eu gostei muito que ela penetra muito bem nos fios. Então, é mais fácil da gente encorpar esse creme. Ele é maravilhoso, o cheiro dele. Eu amei esse cheiro desse creme. E a máscara de hidratação, você pode usar duas vezes na semana para você fazer um teste para seu cabelo receber mais tratamento. Porque, às vezes, a gente usa um produto e acha que não está gostando do produto porque deu uma ação diferente no seu cabelo. Às vezes, é você que está acostumado com outro produto. E quando você usa um novo produto, o seu cabelo meio que fica acomodado com o produto que você usava. Então, é normal ter essa primeira impressão. Então, use mais uma ou três vezes para você sentir a firmeza mesmo que esse produto vai ser bom para o seu cabelo. E esse condicionador, minha gente, esse condicionador selador, ele tem uma fórmula que promove o controle do frizz e tem uma facilidade de desembaraçar os fios. E ele também sela as cutículas deixando macios e soltos. Eu gostei muito da textura dele. E eu coloco mais meio e pontas também. E no instante, minha gente, desembaraça. Olha a facilidade que eu tenho aí de colocar os dedos entre os cabelos. E as coisas que eu não fazia antes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a outra recomendação que eu dou pra vocês, se você fizer essa hidratação, não escova o cabelo, não prancha, não precisa. Dê um descanso pro seu cabelo, porque ele vai fazer com que as fibras capilares se regenerem, então você não vai danificar o seu cabelo com um secador ou prancha, pelo amor de Deus. Deixe pra pranchar em ocasião mais específica, aí você faz essa hidratação e prancha, escova do jeito que você quiser. Mas na primeira lavagem, deixa ele descansar. Gostaram desse vídeo? Não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo qual é o próximo produto que você queria que eu testasse pra saber se é bom mesmo, antes de você comprar e não fazer besteira, gastar dinheiro a tua. Só ia colocar aqui embaixo e coloca também a cidade onde você está falando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e que passa com esses cabelos brilhantes do mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e 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 que vem. Obrigado!